Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais uma campanha de Europa Universalis 4 Começando aqui no canal do The Machine, que é um prazer ter vocês sobre aí Galera, finalmente a Europa está de volta, né? O carro-chefe aqui do canal está de volta Vamos para mais uma jogatina, tem uma conquista que eu quero tentar fazer Eu não garanto que eu vou conseguir fazer ela, tá? Pode ser que a gente fale nessa série, mas enfim, eu acho que vai ser divertido pelo menos tentar Vamos lá, single player, vamos começar jogando aqui com o Afeganistão Galera, a conquista que nós vamos atrás, deixa eu dar play the game aqui Play the game, Iron Man Mode, Let's Do It, The True Air A conquista que nós vamos tentar fazer, ela se chama o verdadeiro herdeiro dos Timurides, tá? Timur, The True Air of Timur, alguma coisa assim, né? Que basicamente consiste em, você tem que conquistar toda a Índia até 1550 É isso, tá? Começando como um vassalo dos Timurides, tá? Então, como um vassalo dos Timurides, conquiste toda a Índia, toda ela, tá? Não pode ficar nenhuma província de fora Até 1550 É uma conquista extremamente difícil, galera Ela já era muito difícil antes, tá? Ela já era muito difícil E ela ficou ainda mais difícil depois do Credit of the Civilization e depois do Dharma, tá? Por que ficou mais difícil? Porque tem muito mais províncias agora na região da Índia e nessa região aqui Por conta dessas... Na verdade, Credit of the Civilization mais aqui, tá? Então, Dharma, vai Porque ficou com muito mais províncias Tem que conquistar muito mais coisas Exponsor agressivo vai ser um problema Pontos administrativos vai ser um problema Tudo vai ser um problema aqui pra gente Mas vamos lá, vamos começar Eu tenho uma estratégia aqui pensada já Eu espero que ela dê certo Vamos ver se a gente pegou algum... Beleza, esse cara aqui é exatamente o cara que eu preciso Legal Vamos passar essa decisão nacional aqui Que me dá menos de um John Ress Apesar de andar Na verdade, anda pro lado legalismo Então, esse problema tá ok Como o governo Shakedown, tá? O tipo de governo aqui no Afeganistão Nós podemos escolher uma dessas três opções aqui Mais taxação Menos core creation, que é extraordinário E menos... E mais um de reputação diplomática Menos 15% de Liberdesar Que também é extraordinário No início do jogo com o Afeganistão Você tem problema com dinheiro, tá galera? Nosso maior problema no início do jogo É financeiro Então, por conta disso Nos 20 primeiros anos Eu vou querer mais taxa Simplesmente pra ganhar um pouco mais dinheiro Isso vai fazer uma enorme diferença pra gente Além disso, eu vou deletar esse forte aqui Esse forte aqui eu não acho que é necessário Esse forte aqui eu vou desativar Esse aqui é um ótimo forte Eu vou pegar essa cavalaria aqui e deletar Como vocês sabem, cavalarias são bem caras Normalmente eu não gosto de usar Eu quero ver qual é o meu limite agora Meu limite é de 8 Então nós vamos construir 9 regimentos Vamos um acima, por que, né? Por que não? Eu vou brincar com os estados aqui primeiro Como eu já testei, galera A nossa estratégia inicial Já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer Vamos entregar esse problema E isso aqui pra guilda mercante, tá? Entregue essas coisas Vamos garantir o monopólio Recrutar um ministro Demandar pontos E pegar dinheiro Isso tá maravilhoso Aqui vamos fazer caldia Vamos pedir um general Cadê? Aqui General Vamos demandar pontos Que está extraordinário também E de você Vamos fazer seek and support Vamos recrutar um inquisitor Vamos recrutar um ministro E vamos demandar pontos Pronto, ok? Brincamos aqui o máximo Nós poderíamos com os nossos estados Aqui eu quero, como eu disse Mais quatro regimentos Nesse cara aqui Eu não vou pagar pela minha manutenção Como eu disse Dinheiro é o problema Nesse jogo, né? Dinheiro é o problema O problema que a gente vai ter aqui Vou deixar Vou deixar no mínimo Acho que não tem problema Ok? E galera Nós temos que torcer, tá? Pra que os timorides Declarem guerra em Ajan Realmente ele vai declarar Isso é inevitável Os timorides e Ajan Vão Não vão se gostar Uau Você pode Garantir minha independência Mas eu meio que não quero Você ou não conseguiria nada Bambelucos Bambelucos Você, ok Vou melhorar a relação com os Bambelucos Pra ver se eles garantem Nossa independência E além disso Eu já vou pedir a aliança Aqui da Transoxiana É extremamente importante Que eu me alie Com os demais vassalos Timorides Timorides tem um monte de vassalos Olha só, galera Afeganistão Coração Transoxiana Sistã E Fars Coloração Tá aqui Transoxiana Sistã E eu Tem um monte de vassalos Aqui E conforme as coisas forem acontecendo Eu vou mostrando pra vocês Eu vou contando O porquê da minha estratégia Dessa forma Uma das coisas que eu vou fazer É colocar O meu outro Mercador Quanto de grana Eu tô fazendo aqui 0.37 Talvez Talvez Vale a pena manter o caravante 2.8 power Mais 15 Aqui Eu acho que vale a pena Ok Vou deixar esse cara empurrando Apesar de que empurrar aqui É bem ruim Vamos deixar assim Acho que assim A gente vai fazer uma boa grana Ok, ok, ok Vamos despausar Deixar as coisas acontecerem Deixar nosso Nosso cara aqui voltar Perfeito Voltou Deixa eu ver uma coisa Ahn Não Nada demais aqui Deixa eu ver Quem já colocou Se como inimigo De você A Jan E Mamelux Eu poderia pedir Suporte de independência Também pra Jan Vamos tentar As vezes que eu testei Isso não aconteceu Tá Vamos testar Por que não Tá Meu libertadesar é 40 Eu pretendo manter Ok Esse evento Que ele sempre Esse evento não Os timonites Ele sempre faz isso Ele vai lá Gasta um pouco de prestígio Pra diminuir Meu libertadesar Isso tá ok Tá Isso tá ok Agora Isso aqui Começa A vir uns eventos Que nós estamos procurando Gatron Storm Basicamente Enquanto esse cara Aqui viver Enquanto esse cara Viver Nós temos Muito pouca vontade De se rebelar Por causa do tipo De governo Aqui dos timonites A grande sacada É que esse cara Tem 67 anos Então pra ele morrer Daqui pra ali Daqui pra ali Ah Uma coisa que eu quero Fazer também É transformar Um cara Boa Boa Um de Siege É ótimo Um de Siege É extraordinário Vou pegar isso aqui Normalmente Eu gosto de ativar Esses bônus Mais pra frente Quando de fato O 5 de moral Coisas desse tipo Vai fazer diferença Eu vou ativar agora Simplesmente porque Eu quero fazer grana A gente precisa fazer grana Não tem o que fazer Eu preciso de dinheiro Pra conseguir manter Minha primeira guerra Eu não tenho tanto dinheiro Assim Ok A Jan Eu acho que eu já consigo Colocar Friendly Atitude com você Com você Eu ainda não consigo Ok Eu preciso de pelo menos 50 pontos Aqui de relações Pra conseguir fazer Os noelux ficarem Friendly Em relação a mim A Jan talvez Já dê suporte A minha independência Não Isso vai demorar um pouco Vai demorar um pouco Não tem problema Ele também tá melhorando A relação comigo Aparentemente Real marriage Com os timurides Definitivamente não É a última coisa Que nós queremos Ok Os timurides Estão ali treinando Estão fazendo Basicamente Nenhum dinheiro Mas tá ok A gente tem um cara Do Land Force Limit Aqui que ajuda demais Tá Ele ajuda demais Isso aqui tá ok Mais um mês Que daí eu já coloco Os mamelucos Como friendly Inclusive ele já Dá suporte A minha independência Isso é maravilhoso Vou colocar ele como friendly Vou voltar esse cara E vou Já pedir Suporte A minha independência Isso aqui vai Vai fazer meu Liberdesire Ficar lá em cima Yeah 100 Perfeito E provavelmente Isso também vai fazer Com que o Liberdesire Dos outros caras Também suba Olha só Ele tá em 39 ainda Ele não vai querer se rebelar Ele tá em 14 Uau Tá em 14 o coração O coração não vai se liberar Liberar nunca Eu vou fazer a aliança Com o Fars Aproveitar que ele tá Com o Liberdesire Acima Tomara que não caia Tomara que não caia Não caiu Ok Vou fazer a aliança Já aqui com o Fars Como eu disse Ok Eles declararam Guerra Jan Tá Eu vou ficar de olho Nessa guerra Porque eu tenho que Tirar proveito Dessa guerra Eu tenho que tirar Muito proveito Dessa guerra Isso é extremamente importante Meu melucos Eu ainda não consigo Fazer aliança Como você já fiz O coração Não quer fazer aliança Comigo Sistando também não Nesse momento Tá Só pra eu mostrar Uma coisa aqui pra vocês Nesse exato momento Ok Deixa o mês passar Perfeito Nesse exato momento Se eu declarar guerra Nos Timurites Corazan e Fars Corazan e Sistam Vem junto Então isso seria ruim Eu preciso que o Liberdesire Desses caras suba Como que o Liberdesire Desses caras Podem subir Se eles perderem Os exércitos aqui Eu realmente estou Torcendo Verdeiro decente Não é maravilhoso Mas é decente Vamos colocar o senhor Fábio Siqueira Aqui Como Nosso próximo Governante Do Afeganistão Aqui Vou diminuir um pouquinho Aqui minha moral Só pra eu ganhar Uma grana Fazer uma grana aqui Não quero perder Tanto dinheiro Seria maravilhoso Que eles atacassem Os exércitos Aqui dos Timurites Seria maravilhoso Que eles derrubassem Esses exércitos Por enquanto Liberdesire desses caras Ainda está Baixo Realmente Eu preciso de mais Liberdesire Ok Esses caras estão livres Deixa eu fazer uma coisa Primeiramente Eu quero Fabricar um clan em você Isso aqui vai fazer parte Da minha estratégia Ah Importantíssimo galera Deixa eu marcar Esses caras aqui Como interesse Eu realmente Estou interessado Em saber tudo O que acontece Com esses caras Ops Sorry Você é vizinho Então automaticamente É interesse Ok Acho que Transoxiana Está marcado Não está Ok Usbeca também Eventualmente Eu vou precisar De bons aliados João Por Vai ser um Aliado Extraordinário Para a gente Mas vale a pena Já Em melhorar Na relação Com isso Eu realmente Preciso que esses caras Percam Exércitos Aqui Fars Já perdeu o exército Que é maravilhoso Talvez Aumente O liberdesar Deles Já está em Já fiz aliança Cara Agência Você declarou Por que você veio aqui Vamos para o legalismo Para quem não sabe Esses eventos ali Que acontece Como eu sou suny Esse evento Ele me move Mais para o lado Legalismo Mais para o lado Misticismo Misticismo da Forte Defense Moral of Arms E Missionary Strength Muito forte Só que eu em particular Estou indo para o lado Legalismo Para ter o desconto De tecnologia Que para a gente Vai fazer muita diferença É isso Você Moral of Arms Eu vou ver Moral of Speed Ok Na verdade Eu vou querer isso aqui Mas não agora Vou ativar aquilo ali Mas não agora Ok Os timores estão levantando Mais exércitos Eu não sei exatamente Por que A Jean foi chutada Aqui Aparentemente foi Aparentemente foi É isso Perfeito O cara morreu O cara morreu Sabe o que isso significa Que o Liberdesar Desses caras Estão lá em cima Deixa eu retornar Esses caras Fazer aliança Imediatamente com eles Perfeito Maravilhoso Esse cara aqui Eu já tinha Perfeito Agora você Perfeito Hora de declarar Nossa guerra Galera É uma pena Os timores estão Com muito exército Ainda Tem muito exército Aqui Vai me dar um certo Trabalho Para ter esses caras Mas enfim Nós temos O Afeganistão Do nosso lado Seria Maravilhoso Ter o Uzbek Do nosso lado Também Mas eu acho Que não vai acontecer Deixa eu ativar Isso aqui Para recuperar Minha moral Mais rapidamente Aqui Uma das coisas Que eu vou fazer Imediatamente É dividir esse exército Eu vou querer O líder Com o siege Aqui E o líder Sem siege Perfeito Ahm Esperar alguns dias Deixa eu ver Se faltou alguém Não, não faltou ninguém Ok galera Hora de declarar a guerra Tá Isso pode sair Eu posso me sair muito bem Eu posso me sair muito mal Aqui Vamos ver Vamos esperar o tique A Jan tem 12 regimentos Ainda aqui Tem alguns regimentos Ele pode muito bem cuidar Desses exércitos aqui Felizmente os Timurides Eles estão cuidando Desse forte da capital Aqui Então Por enquanto Eu tenho alguma Alguma chance Vou declarar essa guerra Os Momenux sozinhos Ganham dos Timurides O problema é que até Os Momenux se moveram Daqui Chegar nos Timurides Demora um pouco Na verdade Eu acho que ele vem por aqui Vamos lá Vamos arriscar Aqui Vamos lá Chegar Perfeito De um monte de estabilidade Um monte de coisa Vamos ativar isso aqui Para ganhar 60 pontos Militares E 10 de prestígio Isso aqui vai ajudar a gente Além disso Vamos reduzir E colocar nossa estabilidade Pelo menos em zero Enquanto isso Eu vou fazer Carpenter de Seed Perfeito Eu preciso fazer Seed Aqui também Eu realmente preciso Fazer Seed aqui E vamos ficar de olho Nas coisas acontecendo Se esses caras Vierem para cima de mim Eu tenho que saber O que está acontecendo Nós estamos em guerra Somente com os Timurides Que é maravilhoso Então são os Momenux E eu Versus os Timurides Definitivamente Eu sozinho Não seguraria os Timurides Seria impossível Mas como eu tenho Os Momenux do meu lado Eu estou bem Tranquilo Estou bem tranquilo Eu quero Espera Não era você que eu precisava Ah não Eu já tive Então eu tenho Eu tenho Clans aqui Em toda a região Dos Timurides Que é maravilhoso Ok Ok Comando Vem para cá Para o capital Eu gosto de vir Para a capital Porque Se alguém começar Uma Siege Eu já estou ali Entendeu Então a Siege é minha Aquela Siege ali Forçadamente É minha Perfeito Você vem para cá Vem para cá O mais rápido possível Mano Você também Vem para cá Você Está mano Perfeito Você vem para cá Você não está indo Tá Ok Todas as vezes Que eu joguei Galera Os Blomelux Que eu testei Pelo menos A estratégia Os Blomelux Me davam Estavam me dando Grana Aqui aparentemente Eles não querem Me dar grana Que é uma porcaria Mas eu estou O que vai sobrar Eu espero Os Blomelux Estão vindo para cá Então Aqui está ok Está bem Mano Oh God Ele veio muito cedo Para cá Os Blomelux Os Blomelux Chega no dia 30 Felizmente Eu vou ter que sair Correndo aqui O famoso Corre gritando Aqui eu coloco Coloco um general Pode ser você Um pouco mais De manoeuvre Que é maravilhoso Eu quero Dinheiro Dinheiro vai fazer Diferença Aqui por enquanto Quero só ver A movimentação Desse cara Deixa eu ver Está vindo Para cá O que não é Nada bom Colocar Estes exércitos Aqui E eu acho Que eu vou ter Que ir mais Um número Acima do meu limite Na verdade Eu posso ir Dois números Acima do meu limite É que eu posso ir Dois números Assim Do meu limite Eu vou construir Estes dois regimentos Aqui Acho que vale a pena Tá Quero ter números Aqui para conseguir Espantar esse cara Obviamente Aqui seria um péssimo Lugar para brigar Montanhas Não seria nada bom O lado bom É que os Timurides Estão em duas guerras Está vendo Eles estão perdendo Nas duas guerras Então eles vão perder Para mim Ou Vou Sei lá Ou eles vão perder Para Colocar os soldados Juntos Aqui Ele resolveu Voltar Isso Ok Perfeito Vamos reunir Estes regimentos Agora eu tenho Um regimento Aqui Talvez eu assuste Ele um pouquinho Mais Se ele vier Para a minha capital Para os meus fortes Isso vai ser maravilhoso Vai ser um bom lugar Para a gente brigar Aqui Mas eu tenho que ter Em mente Que eu não posso Ou God Sério Que você resolveu Colocar todos Os seus exércitos Aqui 40 educados 10 de prestígio E 5 de legitimidade Bom Eu não posso Perder dinheiro Nesse momento Então Ducatos Eles A janta pegando Isso aqui O que é ruim Mas os meu belucos Chegaram Então isso é bom Vamos para a capital Desse Vou fazer uma troca Eu vou tentar pegar A capital deles Enquanto eles tentam Pegar qualquer outra coisa Advisor cost Aquilo ali é interessante Mas eu tenho que ver A que custo O seu cara da CIG É Ok Vamos lá Pegar isso aqui Eu perdi um monte De pontos administrativos Etc Que evento terrível Galera Meu Deus do céu Que evento terrível Esse evento Foi muito ruim mesmo Tá Holy cow Quanto de grana Tem que dar Para você ficar feliz 20 Ducatos Uau Então Whatever Eu não vou Pera Alguém está Ah ok Os meus belucos Resolveram me dar dinheiro Perfeito Deixa eu pegar Deixa eu pegar Esses lugares Aqui São cores meus Além disso Eu vou ativar O edito Aqui De defesa Agora Defensive Edict Ele concentrou Todo o exército Dele aqui Basicamente Vai ser complicado Mas está ok A gente consegue Eu já quebrei Maravilhoso Eu quero mover Para o lado do legalismo Definitivamente eu quero O que você está fazendo Eu quebrei aqui Você vai vir Imediatamente Se defender É isso Imediatamente Você está vindo Aqui se defender É sério isso Não Ele só desistiu Desse forte Agora ele está brigando Aqui Bom Como eu quebrei Aqui Como eu quebrei Uau Essa Essa movimentação É bem ruim Se eu vier aqui Ele pode vir em mim Talvez Ok Bom Melucos estão ali Talvez eles briguem Isso vai ser bom Para mim Na verdade Vamos Vamos derrubar Esse exército Esse forte Boa Bom Melucos Boa Linda Eu tenho que garantir Que eu estou fazendo Seja nessas coisas Isso vai ser importante Tenho que garantir Que eu vou estar fazendo Seja nessas coisas Que essas coisas Vêm para mim Não para a John Vai ser bem importante Ah Preciso quebrar esse forte Logo Calma Bom Melucos Pega esses caras É nóis Vamos junto Ok 21 De chance Próximo 32 Vamos já Fabricar esse claim Aqui Importante Que eu não me esqueça Retornar esse cara Você não tem aliados Perfeito Você se alheou com o Khan Khan é bem grande Então melhor não Você se alheou com o Jean Pur Que é o natural Jean Pur Eu preciso Melhorar minha relação com você E provavelmente Vou precisar Fabricar em você Você está aliado Com o Marra E as Todas as nações pequenas Então você também Em Baluchistan Vai ser interessante Fabricar Eu preciso que isso aqui caia Eu realmente preciso que isso aqui caia Quanto de grana que eu estou ganhando 3 do Katos Boa Ai já está pegando tudo isso aqui Isso aqui não é bom mesmo Tudo bem Eu estou pegando a capital Esse forte aqui aparentemente é nosso Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar Vou pegar um regimento meu E garantir esse forte É muito importante garantir esse forte aqui A região que eu quero é essa E a capital Então isso está ok Mas eu preciso que esse forte caia Caramba Que azar Eu tenho mais dois no roll Vamos Caia Deus do céu Qual o problema? Mais dois no roll de novo Vou capturar esses lugares aqui imediatamente Eu já estou com 78% de War Score contra os... É, não estou fazendo trabalho aqui por mim, então não vou gastar mais no Power aqui Ok, 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 perfeito Aparentemente, Sindri ganhou de Dele, né? E fez, enfim, se transformou em Dele agora Então Sindri não existe mais, porque ele ganhou a batalha contra Dele E daí ele mesmo virou Dele O que é maravilhoso, tá? O que é maravilhoso Eles não tem nada aqui, o que é também interessante Eles não tem nenhum aliado, o que é bem interessante E galera, eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Deixa eu só deixar esse cara voltar Perfeito Eu vou encerrar por aqui Como sempre foi muito mais do que um prazer ter vocês comigo Espero que tenham gostado Deixa aí nos comentários se você tem alguma estratégia pra essa conquista, tá? Eu confesso que eu não olhei, eu não vi nenhuma, pelo menos em particular Estou tentando desenvolver a minha própria estratégia Algumas coisas que eu fiz foram bem legais pra essa jogatina Eu consegui alguns resultados bem rápido E é isso, galera Eu vou encerrar Espero que tenham gostado Pelo meu Waka Aquele abraço Até o próximo episódio Tamo junto, galera Tchau, tchau